E avança a colheita de grãos no Rio Grande do Sul. Arroz e milho estão mais adiantados, já os trabalhos em campo na soja alcançam 4%. Todas as culturas registram perdas em função da estiagem. Conforme os dados divulgados pela EMATER, o Rio Grande do Sul, que tem um calendário mais tardio, está começando a colheita de soja. Até o momento, já foram colhidos cerca de 4% da área. Nas lavouras já colhidas, a produtividade está entre 300 a 3 mil quilos por hectare, o que mostra a grande diferença das lavouras. Mas grande parte da cultura ainda está em enchimento de grãos e maturação. A pouca umidade do solo deixa folhas secas e vagens que vão debulhando ao natural. Na região de Bagé, há lavouras com baixa de até 80%. E em Tupã-Siretã, município com a maior área plantada, a produtividade não deve passar de 1.620 quilos por hectare. Estamos com 20% da área de soja já colhida, com médias que variam de 5 a 15 sacos por hectare. As áreas do tarde ainda com potencial menor, em função das poucas chuvas no mês de janeiro e fevereiro. Em janeiro tivemos apenas 35 milímetros, em fevereiro apenas 25. E além dessa produção aí muito baixa, estamos bem preocupados com o preço do soja, que está caindo nos últimos dias. No arroz, a colheita já atinge 34%. E o tempo seco da última semana fez os trabalhos avançarem no campo. Já a produtividade é considerada boa, mesmo com a baixa de quase 6% na média do estado. Na fronteira oeste, perdas de 15%. E na região metropolitana de Porto Alegre, a radiação solar favorece a cultura. Final de safra, final de colheita já aqui na minha região, com resultados satisfatórios. Já que lá no início do plantio, já prevíamos, como foram temperaturas muito baixas, alguma quebra de safra. Mas a luminosidade agora favoreceu bastante no final de ciclo, o que evitou que tivéssemos um prejuízo maior. Por fim, no milho, a colheita já está bem avançada e alcança 74% da área no estado. A produtividade da cultura está na casa de 4.440 quilos por hectare, uma redução de quase 40%. A situação é bem diferente conforme as regiões e o milho no sul, com em terras baixas, teve bons resultados. Pelo estado, ainda há lavouras em estágios menos avançados, como penduamento e colocação de espigas. Essa perda do milho, aliado ao custo de produção, aliado à perda da rentabilidade das propriedades, leva o produtor a ter uma perda muito significativa na condição produtiva da propriedade, mas também em relação à renda que ele vai acumular para a família, para a subsistência, para a manutenção da sua atividade, do capital de giro, todas essas questões que são afetadas pela estiagem. Com a chegada do outono, os produtores que vão retirando as culturas de verão da lavoura já começam também a semeadura das coberturas de inverno.